O CREA Minas agora é a entidade Laço Amarelo e parceiro do Observatório Nacional de Segurança Viária. O Laço Amarelo mobiliza entidades na promoção de um trânsito mais seguro, sendo uma forma de reconhecer boas ações e permitir que os engajados contribuam com a conscientização da sociedade, direcionado a programas e projetos de educação para formar cidadãos e condutores com percepção de riscos que o trânsito apresenta. O diretor de Relações Institucionais do CREA Minas, engenheiro civil Álvaro Goulart, reforça que o empenho pela educação e conscientização por um trânsito mais seguro sempre fizeram parte da vida do Conselho e dos profissionais da engenharia, agronomia e geossciências. A aliança com o Observatório está alinhada a esse propósito. Essa parceria concretizada entre o Observatório Nacional CREA e MG é de suma importância para os dois lados. Nós, com nossa capilaridade, poderemos estar juntos fazendo a distribuição do material produzido por eles, ligado à questão de segurança viária. Sabemos o quanto eles são capacitados e tem trabalho já mundialmente reconhecido. Vamos juntos, juntos com as nossas inspetorias, nossas entidades de classe, nossas instituições de ensino, nosso CREA Júnior. Todos juntos vamos fazer com que esse trabalho se espalhe para a nossa Minas Gerais, né? E quem sabe a gente pegue uma capilaridade também, passando para os outros CREAs do país afora. Acredito muito que essa parceria vai dar muitos frutos e vamos melhorar a qualidade dos nossos trânsitos em rodovias e vias. Com essa iniciativa, o CREA Minas tem acesso a pesquisas e estudos exclusivos sobre o trânsito. Observadora certificada pelo Observatório, a geógrafa Nádia Cristina do Santo Sudário, diz que o Conselho reforça, com relevância técnica e profissional, a disseminação de boas práticas para um trânsito mais seguro. Com adesão ao programa Laço Amarelo, o CREA Minas torna-se pioneiro, dentro dos conselhos de engenharia, agronomia e geossciências, no fortalecimento das ações e projetos para redução de índices de acidentes e vítimas do trânsito. O programa é um convite às prefeituras, instituições, bem como a toda a sociedade, para nos unirmos na missão maior que é a gestão da segurança viária e veicular, garantindo assim um trânsito em condições mais seguras e humanas a toda a sociedade. O Observatório Nacional de Segurança Viária é reconhecido pelo Ministério da Justiça como uma organização da sociedade civil de interesse público e, por meio da educação, pesquisa e planejamento, promove e executa os subsídios técnicos necessários ao convívio harmônico entre pessoas, veículos e vias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto